Bicha gostosa do carai, do carai, ela é, ela é, ela é Bicha gostosa do carai, do carai, ela é, ela é, ela é This is the real of the night Você é rico de barqueiro, papai A sua batida dos palindão Estilo real Acertamos de novo no cachecro Oh yeah Eu fiquei impressionado com o tamanho dessa raba Imagina ela de quatro fazendo aquela sentada Eu fiquei impressionado com o tamanho dessa raba Imagina ela de quatro fazendo aquela sentada Bicha gostosa do carai, do carai, ela é, ela é, ela é Bicha gostosa do carai, do carai, ela é, ela é, ela é, ela é Eu fiquei impressionado com o tamanho dessa raba Imagina ela de quatro fazendo aquela sentada Eu fiquei impressionado com o tamanho dessa raba Imagina ela de quatro fazendo aquela sentada Bicha gostosa do caralho, do caralho Ela é, ela é, ela é, bicha gostosa do caralho Do caralho Ela é, ela é, ela é, ela é gostosa Caralho, 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 caralho Carai, 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 carai Desenvolvindo, serrinho do vaqueiro, papai Alô, batida do paredão Desenvolvindo, acertamos de novo no cantinho Serrinho do vaqueiro, papai Vai descendo pra representar O vaqueiro do paredão Minha mulher mandou um áudio perguntando onde é que eu tô Calma, amor, calma, amor Pedindo a localização, é claro que eu não tô Calma, amor, calma, amor Minha mulher mandou um áudio perguntando onde é que eu tô Calma, amor, calma, amor Pedindo a localização, é claro que eu não tô Calma, amor, calma Onde é que tu tá, hein? Se tu subir eu morro Se tu subir eu morro Minha mulher mandou um áudio perguntando onde é que eu tô Calma, amor, calma, amor Pedindo a localização, é claro que eu não tô Calma, amor, calma, amor Minha mulher mandou um áudio perguntando onde é que eu tô Calma, amor, calma, amor Calma, amor, calma, amor Pedindo a localização, é claro que eu não tô Calma, amor, calma, calma Onde é que tu tá, hein? Se tu subir eu morro Se tu subir eu morro Se tu subir eu morro Eu vou perguntar de novo Se tu subir eu morro Se tu subir eu morro Se tu subir eu morro Eu vou perguntar de novo Serrigo no vaqueiro, tu vai Vai descendo pra representar O vaqueiro dos paredão Serrigo no vaqueiro, patroa O vaqueiro dos paredão Acertamos de novo o lugar Só tá aparecendo um pontinho Sumiu a sua foto do perfil Eu não aguento mais esse castigo Já faz um mês que eu não falo contigo Tu quer acabar comigo Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Pra tu escutar o áudio que eu mandei pra ti Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Pra tu escutar o áudio que eu mandei pra ti Não, não, não Não te quero mais não Não, não, não Não te quero mais não Não, não Não, não Não te quero mais não Só tá aparecendo um pontinho Sumiu a sua foto do perfil Eu não aguento mais esse castigo Já faz um mês que eu não falo contigo Tu quer acabar comigo Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Pra tu escutar o áudio que eu mandei pra ti Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Pra tu escutar o áudio que eu mandei pra ti Não, não, não Não te quero mais não Não, não Não, não Não te quero mais não Não, não Não, não Não te quero mais não Não, não Não, não Não te quero mais não Os paredão agora é só estilo Rigno A batida que veio pra ficar Acertando de novo no cardiaque Serrigo no vaqueiro O vaqueiro dos paredão Hoje tem varaquejada Hoje tem boi na faixa Cavalo no talento Reboque no talento Bota no talento Explora no talento Hoje na vaquejada Nós amanhã se bebendo Hoje na vaquejada Nós amanhã se bebendo Toco tudo no talento Calzeiro no talento Batisteira no talento Paredão no talento Hoje na vaquejada Nós amanhã se bebendo Hoje na vaquejada Nós amanhã se bebendo Juro no talento Hoje TV no talento, senha no talento, goiada no talento Hoje na vaquejada, nós amanhã se bebendo 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 O vaqueiro dos paredão Acertou de novo o rindo do vaqueiro Hoje tem vaquejada Hoje tem boi na faixa Cavalo no talento, revogue no talento Bota no talento, explora no talento Hoje na vaquejada, nós amanhã se bebendo Hoje na vaquejada, nós amanhã se bebendo Colocou no talento, calzeiro no talento Batisteira no talento, paredão no talento Hoje na vaquejada, nós amanhã se bebendo Hoje na vaquejada, nós amanhã se bebendo Hoje na vaquejada, nós amanhã se bebendo Serrigo no vaqueiro O vaqueiro dos paredão Acertou de novo o rindo do vaqueiro Serrigo no vaqueiro, papai O vaqueiro dos paredão Que cheira este lugar que é Acertou de novo, papai 50 anos da sua recusada Com a cara desconfiada Mas de mulher não escapa E o outro despeza a cabeça Pode crer que a briga foi feia Tu não me faz de besta Eu em casa fiz o meu papel Tu na rua sendo infiel Mas que cheiro cruel Tu tava me traindo Tu tava me traindo Tu tá fedendo a preguiço Tu tá fedendo a preguiço Tu tava me traindo Tu tava me traindo Tu tá fedendo a preguiço Tu tá fedendo a preguiço Mil e todos pés a cabeça Pode crer que a briga foi feia Tu não me faz de besta Eu em casa fiz o meu papel Tô na rua sendo infiel Mas que cheiro cruel Tu tava me traindo Tu tava me traindo Tu tá perdendo a preguiço Tu tá perdendo a preguiço Tu tava me traindo Tu tava me traindo Tu tá perdendo a preguiço Tu tá perdendo a preguiço Serrigo no vaqueiro papai, o vaqueiro dos paredão Acertamos de novo o lugar chequei Estilo rígono, a nova batida que vem pra mandar nos paredão Serrigo no vaqueiro papai, o vaqueiro dos paredão Acertamos de novo o lugar chequei Hoje a gente vai rodar essa cidade inteira, inteira Hoje a gente amanhece dentro da zoeira Depois de liga o celular não tem localização Vai ser só eu e você nesse sol de verão Se a bebida acabar nós volta pra comprar Vai ser só eu e você e o barulho do mar A gente vai fumar Beber e amar A gente vai cantar E tomar banho de mar A gente vai fumar Beber e amar A gente vai cantar E tomar banho de mar Vida foi feita Vida foi feita pra viver Então vamos pra cima Porque ninguém sabe o quanto vai durar a vida Esquecer os problemas Olhando pro céu Olhando pro céu Fica igual criança quando ver papai noel A gente vai fumar Beber e amar A gente vai cantar A gente vai cantar Música pra ir manjar A gente vai fumar Beber e amar A gente vai cantar E tomar banho de mar Serrigo no vaqueiro papai O vaqueiro dos paredão Acertamos de novo Lucas Jack Falando de amor Hoje a gente vai rodar essa cidade inteira Inteira Hoje a gente amanhece dentro da zoeira Depois que liga o celular Não tem localização Vai ser só eu e você nesse sol de verão Se a bebida acabar Nós volta pra comprar Vai ser só eu e você e o barulho do mar A gente vai fumar Beber e amar A gente vai cantar E tomar banho de mar A gente vai fumar Beber e amar A gente vai cantar E tomar banho de mar Vida foi feita pra viver Então vamos pra cima Porque ninguém sabe o quanto vai durar a vida Esquecer os problemas Olhando pro céu Ficar em boa criança Quando ver papai noel A gente vai fumar A gente vai fumar Beber e amar A gente vai cantar Música pra ir manjar A gente vai fumar Beber e amar A gente vai cantar A gente vai cantar E tomar banho de mar Cê é rico no vaqueiro papai O vaqueiro dos paredão Acertamos de novo o lugar que é gay Falando de amor Cê é rico no vaqueiro papai Vai descendo Vai repreendendo Cê é o fim Pra toda a vaqueira Mas o meu Brasil Que gosta da vida ligada Assim como eu Vida ligada É meu esporte Eu não troco por nada Cê é rico no vaqueiro E bem de manhãzinha Quando me levanto Eu agradeço a Deus E tomo meu café Cê é o meu cavalo E vou buscar o dado Eu vou viver da vida Até onde Deus quer Vida de gado Vida que gosto Não deixo meu curral Pra tá dentro do escritório Vida de gado Me acostumei assim Não troca casa de Taipanê Por mansão em Paris Vida de gado Vida que gosto Não deixo meu curral Pra tá dentro do escritório Vida de gado Me acostumei assim Não troca casa de Taipanê Por mansão em Paris E bem de manhãzinha Quando me levanto Eu agradeço a Deus E tomo meu café Cê é o meu cavalo E vou buscar o dado Eu vou viver da vida Até onde Deus quer Vida de gado Vida que gosto Não deixo meu curral Pra tá dentro do escritório Vida de gado Me acostumei assim Não troca casa de Taipanê Por mansão em Paris Vida de gado Vida que gosto Não deixo meu curral Pra tá dentro do escritório Vida de gado Me acostumei assim Não troca casa de Taipanê Por mansão em Paris